Oi, amores! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai fazer esse lindo shortinho. Eu espero que você goste. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações porque temos aula nova toda semana. Bom, esse shortinho é super fácil de fazer. Mesmo que você seja iniciante, ele não vai estar difícil de fazer. Eu tenho certeza de que você vai amar fazer esse shortinho. Depois me marca lá no meu Instagram, arroba costureciacomare. Bom, compartilha também esse vídeo com outras pessoas, que pode ser que tenha outras pessoas também precisando de conteúdos como esse para aprender, para ter uma renda, um trabalho, né? Então, se você compartilhar, pode ter certeza que essa pessoa vai gostar. Bom, esse short eu fiz ele com meio metro de crepe. Você pode estar fazendo com tricoline, com viscose. Então, ele não usou muito tecido, tá? E ele é super fácil de fazer. Vamos lá ao nosso passo a passo. Então, vamos fazer o nosso shortinho. Para isso, eu vou precisar aqui, no caso, eu vou usar meio metro de tecido. Estou usando crepe. E você vai precisar também de um shortinho que te sirva bem. Esse daqui é em malha. Esse crepe não é malha. Então, eu vou ter que deixar um pouquinho maior do que o tamanho desse shortinho, tá? Para não ficar apertado. Primeiramente, você vai dobrar o seu short, dessa forma aqui. É bem simples de fazer. E você vai tirar o contorno. Eu vou deixar aqui um pouco maior, porque eu estou trabalhando com tecido plano. E o meu shortinho é malha. E também vou deixar um pouquinho mais comprido. Só lembrando que temos que deixar a barra do nosso short para fazer bainha. E também a margem de costura, tá? Porque a gente já está cortando aqui direto no tecido. Então, é importantíssimo deixarmos a margem de costura, ok? Então, bora lá tirar o contorno do nosso short. Eu vou deixar dois dedos a mais de cada lado, por causa do tamanho. Esse aqui é malha e eu estou fazendo em tecido plano, tá? O ideal é fazer com um shortinho que seja também em tecido plano. Um detalhe importante é você deixar uma margem maior para fazer... Colocarmos o nosso elástico. Então, você precisa deixar um pouco maior do que o que ele é, tá? Então, eu vou deixar aqui, ó, quatro dedos para o meu elástico, ok? Música 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 É importante observar que a lateral, ela tem que casar. A lateral, tá? Aqui a parte das costas é maior e aqui o gancho também das costas é maior. Porém, esse entrepernas aqui, essa altura, ela tem que casar, tá? Tá vendo? Aqui a parte da frente é menor. Ó, mas as laterais e o entrepernas tem que casar. Aí, agora, se você quiser colocar um bolsinho, você coloca. Pode colocar um bolsinho na parte da frente. Bom, se você quiser colocar um bolso, é opcional, vou pegar aqui a parte da frente, vou pegar um retângulo. Esse retângulo, ele tem... deixa eu ver quanto que ele tem aqui. Tem 36 centímetros, 35 centímetros é suficiente, tá? Já é incluso com a costura. E de largura, ele tem 16. Então, você vai pegar esse retângulo aqui e vai fazer um bolsinho encaixar no seu short. Mas, pra isso, você precisa definir a altura da boquinha do bolso, tá? Então, vamos lá. Aí, você vai descer aqui 20 centímetros. Pelo menos, tá? Vamos lá, 20, 23 centímetros. E vai marcar um pique. E aqui, você vai entrar 6 centímetros. Deixando 1 centímetro pra margem de costura, tá? E vai cortar daqui, começando daqui de baixo até lá. Onde que você marcou, ok? Ok, agora você vai fazer bainha nessa boca aqui do bolso. Ó, são dois retângulos, um pra um lado e outro pro outro, tá? Então, você vai fazer bainha nessa boca aqui. E essa outra parte aqui, você vai encaixar aqui. Então, não precisa você fazer bainha, tá? Vai ficar assim. A gente vai encaixar, deixa eu abrir aqui. Por cima, tá? Essa parte aqui já vai tá feita a bainha. E essa outra parte aqui, a gente vai fazer a bainha costurando aqui em cima. Daí, você costurou a boca do bolso, vai ficar assim, tá? Aí, você vai fazer o seguinte. Vai chegar aqui e vai prender essa parte aqui. Dobra assim e prende tudo com alfinete. Dobra bem pouquinho, tá? Meio centímetrozinho. Ó, de lá de cima até aqui embaixo. Aí, dobra aqui embaixo também. E prende. Aí, você faz isso dos dois lados. Vai ficar assim, a encostura. Aí, você costurou. Vai ficar assim a encosturinha no seu bolso, tá? Aí, feito isso. Aí, agora sim, é hora da gente prender frente com costa. Aí, você vai pegar a parte das costas. E pode já prender a lateral, tá? Aí, prende a outra lateral. Aí, é só costurar as laterais. Bom, aqui eu costurei as laterais, tá? Aí, já emendei, né? A lateral da frente com a lateral das costas. As duas laterais. Agora, a gente vai costurar os meios, tá? É só um detalhe importante, que eu esqueci de falar no início. A sua cintura não tem que ter o valor da sua cintura. E sim, do seu quadril. Porque senão, ela não vai vestir legal na hora que você for colocar o elástico. Mesmo assim, ela vai ficar apertada, tá? Então, a gente vai colocar o elástico. Mas, aqui tem a largura do meu quadril. Mais que eu fiz com o meu shortinho de male e tudo. Mas, eu deixei essa largura aqui. Você viu que eu cortei mais largo, né? Subi ele mais largo, justamente, com a largura do meu quadril. Pra mim, conseguir vestir, tá? Agora, a gente vai abrir aqui, ó. E agora, eu vou posicionar frente com frente. Direito com direito, tá? Dessa forma aqui. Aí, a gente vai fechar esse meio da frente. E também, aqui, o meio das costas. Ok? Bom, agora, a gente já costurou aqui o meio da frente. Também, costuramos o meio das costas. Ficou assim, tá? As costas, como você pode ver, é mais alta do que a frente. Então, é normal ficar assim, tá? Porém, esse meio aqui, ele tem que se encontrar. Agora, você vai fechar esse meio aqui. Vai juntar e fechar. Se você tiver overlock, antes, você passa todas as partes no overlock. Se você não tiver, passa no zig-zag. E fecha esse meio. Fechou aqui o meio, você pode fazer uma bainhazinha, tá? Uma bainha, você passa no overlock ou no zig-zag. E faz uma bainha. Aí, a gente vai pra parte de cima, que é a parte do cós, do elástico. Pronto. Agora, que a gente já costurou, né? Fechamos os meios. Aqui, o entrepernas. Ficou assim. Já até passei uma bainhazinha, tá? Ficou assim. Agora, é hora da gente fechar aqui a nossa cintura. Bom, pra nossa cintura, você vai precisar de um elástico. Você pode medir diretamente na sua cintura. E ver a distância que ficou bom, se não ficou. Ou você pode pegar o valor da sua cintura e tirar 10%, tá? Aí, tirou 10%. Aí, agora, você vai fechar esse elástico aqui no meio. Vai dividir ele em quatro partes pra poder encaixar aqui. Aí, cada parte, você vai encaixar no meio das costas, no meio da frente, nas laterais, tá? Pra gente poder colocar o nosso elástico. Esse elástico meu, ele tem 3 centímetros. Daí, você vai fazer o seguinte. Vai marcar o meio. O primeiro meio já tá costurado, né? Aí, o outro você vai marcar com alfinete, tá? Elástico no aconselho da pique. Aí, agora, pra marcar o outro meio simples, é só posicionar, ó. Meio com o meio. Aí, ficou a parte que é o meio, né? Então, assim você consegue marcar os quatro cantos do elástico, né? Que é os quatro meios. Agora, você vai vestir esse elástico aqui na sua peça. Dessa forma aqui. Ok? E vai prender. Você já marcou, né? Então, agora, você vai prender no meio. Certinho onde você já marcou o seu elástico, ó. O seu elástico é menor do que o seu tecido. Porque você vai costurar esticando o seu elástico pra ficar do tamanho do tecido. Aí, você vai marcar todos os meios e as laterais. Tá? Os quatro cantos do elástico. Ok? Ó, já aproveita as costuras pra facilitar, né? Ok. E agora, como que eu costuro, Mari? Ficou assim, hein? Tá vendo que o seu tecido é bem maior? Que na hora que você esticar, o seu elástico, ele tem a medida da sua cintura, menos 10%. E o seu tecido, ele tem a largura do seu quadril. Por isso que fica assim. Você vai esticar bem o seu elástico e vai costurar na pontinha. Passando zigue-zague ou na overlock, tá? Estica bem e costura bem na pontinha. Agora que a gente já colocou o elástico, vai ficar assim, tá? A gente colocou ele na parte de cima. Assim. Eu passei no overlock, mas você pode passar no seu zigue-zague. Então, ele vai ficar assim. Meio estranho. Agora, você vai fazer o seguinte. Você vai virar ele pra dentro. Vai prender em cada parte. Mesmo no lugar que você prendeu, né? Em quatro lugares. E sempre lembrando de dobrar, quando você for fazer assim, dobrar exatamente onde que tá, termina o elástico, tá? Aí você vai prender e vai passar uma costura reta, tá? Você pode até colocar pelo direito, se facilitar. Aí vai passar uma costura reta. Só que, quando você for costurar, você vai fazer o seguinte. Vira ele e vai esticar pra ele ficar certinho assim. Não costura de qualquer jeito, né? Ele vai ficar embolando, se você costurar ele sem esticar. Vai esticar o elástico até ele ficar certinho com o seu tecido, tá? Posiciona, prende tudo. Vai esticando e costurando. Aonde que eu costuro? Aqui em cima dessa costurinha de overlock ou zigue-zague que você fez. E aí, você vai costurar em volta de todo o seu short. Ok? E assim ficou o resultado do nosso shortinho. Eu amei. Ficou lindinho. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e que tenha aprendido bastante. Comenta aí o que você achou desse shortinho. E se você vai fazer, não esquece de me marcar lá no seu Instagram, tá? O meu Instagram é arroba costuriciacomari. Então, faça sua peça e me marque lá. Nossa peça ficou assim. E aqui, ó. Ficou o nosso elástico. Só pra você ver como que ficou. Bem preso. Tá? Ok? Nosso bolsinho ficou assim. Olha que charme. Ficou super lindinho. Até a próxima aula. Tchau! 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 Tchau, tchau.